Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo! E como está com você Anônimo? Comigo está tudo bem FredFloys! Temos recadinha pra galerinha? Tenho! Se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações, me seguir lá no meu Instagram e no meu Facebook que é tudo FredFloys777 FredFloys, lá no rosto da TNT aparecendo aquele negócio lá, está com o LED? Não, é o estilo dela, é o estilo do quadro, dos quadrinhos Legal FredFloys, hoje nós vamos jogar o que? O desafio da TNT Qual que é o desafio da TNT? Cair, matar ela, pegar a arma mística dela, matar 10 e vencer a partida Uau, será que você consegue FredFloys? Não sei Anônimo, olha essa skin que veio pra loja Esse é o Vespa de Cobre Isso mesmo Anônimo Ó, o Muchaco na boca do tigre Muchaco? É O que é Muchaco Anônimo? É que é o negócio lá FredFloys Quero gravar um vídeo com você, como eu faço? Só você mandar no privado do Instagram ou no meu Facebook Bora lá então FredFloys, vamos pro jogo? Mas antes Anônimo Diga O que eu vou fazer agora é só pra galera que tá assistindo todos os vídeos, se inscrever no canal, deixando o like Parabéns pra vocês galera, parabéns Uhul, parabéns galerinha Yeah Essa música é top hein FredFloys Então Anônimo Ó, nós já achamos o O, o X, o S O I O I Que tá na escama do peixe Que tá na escama do peixe O O O O Que tá no olho do peixe também É Cheio das letras, o V Onde? Ah, o V é o passarinho lá FredFloys, ó, faz um V as asas É verdade FredFloys Achei muito interessante essa tela de carregamento, FredFloys Por que Anônimo? Porque a verdade, parece real, né? Mas Pescano Mas é real Anônimo É Real dentro do jogo, na vida real, não é? Ah, entendi FredFloys Ó o miauço Nossa, gemadinho Vamos cair lá na TN Tina A Plataforma Ó lá FredFloys, tá na hora de ar Tipo lá FredFloys Não Anônimo Saber que o FredFloys mata o Anônimo? Porque o Anônimo é o Anônimo Ou o Anônimo mata, não sei Qualquer dia desses FredFloys Eu vou divulgar o meu canal no seu canal aqui Divulgar seu canal no meu canal Qual que é o nome do seu canal, Anônimo? Não posso falar ainda, né FredFloys É segredo É segredo, Anônimo? É Deve ter milhares de inscritos Tem, só eu Nossa É um canal de muita gente FredFloys, eu não tenho uma notícia boa pra você Hum Você está entre os 99 melhores da partida Ué, mas é uma notícia boa Claro que não FredFloys Você deveria estar entre os primeiros aí É Verdade Não é que você tem razão? Você vai cair aqui já de cara ou você vai lá? Cair aqui pra ver se a Tenetina está ali Ou se ela está aqui Ou se ela está aqui Não, a Tenetina vai estar naquela outra lá Lá não tem uns containers Não Aqui? Não, reto, lá na frente lá Ali? É Tá, vou pegar umas armas Uns shields aqui Não, é Você já pode pegar mais Escudos Mais material também O pessoal não pode demorar FredFloys Então Que é a plataforma A safe nunca fecha em plataforma É Pode ter matado Já achamos uma tática Será que dá ir lá pra matar a Tenetina, Anônimo? Não, tem pouca bala Tem só 12 Só? Não Literalmente Só tem só 12 Hein, Anônimo? É Mata já Não enrola não Senão não vai dar tempo O problema é que esse SMG vai pro alto Pronto Pronto Só que eu tô sem bala de tudo É Nesses containers, Anônimo? Eu acho que a Deve estar ali nessa casa aí Calma, gente Ah, Tenetina tá aqui Finalizar Pronto A gente abriu o cofre, Anônimo? Ah, eu acho Deixa eu ver Dá tempo de abrir o cofre Pega o shieldão aí Toma o shieldão Toma o shieldão e vaga Ah, não dá pra tomar o shieldão Ah, é verdade Vamos ver Vamos ver Abre aí pra ver a save Ah, não tá a save Ixi Ainda bem que tem helicóptero Ah, é Tem gente aí? Pode ser Já tem uma SCAR Daí vocês vão falar assim Mas é uma AK Eu posso transformar em uma SCAR E olha o sniper ali Nada de bom Nada de interessante Nossa, não teve uma bala de 12? Então Teve sim, Anônimo No cofre, não Helicóptero Olha aí Tô vendo passos Deve ser dos bots E a Ternitina Morreu Fred Floyd Você tá que tá Fred Floyd Hum Deixa eu ver Quanto que o arco dá De... Aí Ó, corrida automática Aí Ah, não mostra Anônimo Manda lá Outra Fred Floyd Sem as mãos É Sem os dentes É que eu tô... É... Como é que fala? Poder da mente Vai embora Vai, vai, vai Passando Segura Deixa o povo se matar Ó, você tá entre os 40 milhões Da partida, hein Então Será que o Midas Ainda tá vivo Anônimo? Não sei Fred Mas deixa Ele não tá fazendo desafio Do Midas É, só vamos ver Daí eu mato ele E abro Não É um desafio Por vez Tá bom Anônimo Vou me segurar Vamos lá Naquele Airdrops Vamos no Airdrops Eu gosto de Airdrops Airdrops Tem sabor Menta, né? Não, não é bala Que você tá falando Eu quero a bala Da onde se tirou Airdrops Anônimo É, ó Tá vendo? É, só que não vai causar Dano No meu Capeteiro E roubou o Nhausco É Veio mais cara Anônimo Vai pegar de novo Ele compra Você vai pra onde agora? Acho que eu vou lá Pra Penhasco Meu Deus Deixa eu em paz Esse cara chato, né Anônimo Não Não, não, não Não deixa a gente Ó, eu vou ter que descer Por causa desse cara Chato Deixa esse cara pra trás Aí, manda ver Um bote passou ali A única coisa Que pode melhorar No meu loot É A doze Então Que de resto Tá tudo ótimo Mano, não vem bala de doze Então É um caminhão Não A engraçada é que A gente só acha assim Vou pegar Tática Tem cara aqui Ai É um squad Pegar eles de longe Vai lá no telhado Desceu 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 Ó Tirou Colou nesse cara Atira no cara Que ele tá atirando Aqui embaixo Aqui ó Não dá pra ver Não É Você tem que tomar cuidado Pra isso Você deveria levantar mais um muro Ah velho Ia encaixar certinho No cara Esses caras aqui ó Parece ser Meio pró-pris Correndo? Não Tô falando esses Que tá construindo Tá moscando Vai Ah velho Como que isso não pegou Vou ter que vazar Vai pro lado Não Sempre aparece no mesmo lugar Eu tô solo Ô Fred Flores Hum Você tá entre os Dezesseis melhores Da partida Você vai ficar aí? Eu vou ter que matar Dez As armas Tá tudo Recarregada Não É o Scar não Ó lá Outro helicóptero Chegou No helicóptero Que você tava Viu Viu O cara pegou-se Viu 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 Meu Deus, olha esse cara. Ele não veio atrás de você. Eu acho que eles me viram. Espera que eles vão arrumar a treta com o cara que está no helicóptero. Você vai ficar no arbusto? Eu vou ir para cifre primeiro. Tem um cara aqui. É o cara que pulou. Chegou aí. Dois, dois. Vai de cá, Fred Flores. Olha lá, o cara está construindo a ponte. Onde? Olha lá. Ô, John, por que tu não chamou antes? Era vazou. Ele pulou daí, você não viu? Aham. Ó, velho. Eu vou ter que matar dez. Já não dá para você matar mais dez, Fred Flores. Agora eu aconselho você a ganhar a partida. Mais para paz e amor. Treze melhores a partida, hein, Fred Flores. Será? Tem dois. Tem uma íris e uma tenetina. Vaza-se, mas vamos pegar de costas. Meu Deus. Tem um arbusto aí, ó. Meu Deus. Entra no arbusto. Arbusto? No meio aí tem um arbusto. Vira, 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 vira. Não é. Achei que era. É anônimo. Me ferrou. É, não dá para matar dez agora. Aparece bot. Dois. Três. Ai, Fred Flores, mata todo mundo. Não é forte, não. E as costas? Não está fazendo as costas, Fred Flores. Ah, não. Um botou para dormir, Fred Flores. Um botou para dormir, Fred Flores. Fiquei em segundo. Tá ótimo, Fred Flores. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui. Tchau. Tchau. Tchau.